Querido povo da Amazônia, de Belém e de todo o Brasil, quero saudar muito especialmente o Sr. Arcebispo dessa Arquidiocese, Dom Alberto e Sr. Bispo Auxiliar do Irineu. Quero saudar também o seu anúncio apostólico, Dom Giovanni Daniello. Saudar também a presidência da Conferência Nacional do Brasil. Quero saudar também o presidente do regional aqui do Pará, regional da CNBB. Saudar igualmente a todos os demais arcebispos e bispos e de modo muito particular os senhores cardeais. Saudar também os nossos queridos padres, os diáconos, os seminaristas, os religiosos e religiosas, esse querido povo e todos os leigos nas suas várias associações e comunidades. Saudar também as autoridades civis, seletíssimo governador do Estado, Simão de Atene, prefeito de Belém, Zinaldo Cotinho, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado estadual, Márcio Miranda, o general do Exército, Carlos Alberto Barcelos, comandante militar do Norte, e o vice-almirante, Alípio Jorge Rodrigues da Silva, comandante do 4º Distrito Naval, e todas as demais autoridades civis presentes ou representadas. Meus queridos irmãos e irmãs, o Espírito de Deus convocou a Igreja do Brasil para este solene Congresso Eucarístico Nacional, aqui em Belém, no Pará. Movidos por Deus, viemos de todos os recantos do nosso país. O Espírito Santo, aqui, nos reúne, nos abraça, nos acolhe, nos alegra, e nos faz elevar a voz em jubiloso louvor de Deus. Ele, o Espírito, nos impele também a nos acolhermos uns aos outros, como irmãos e irmãs, queridos e amados. Além de nós todos que aqui viemos, estão conosco espiritualmente ou através dos meios de comunicação, milhões de pessoas, centenas de milhares de comunidades por este Brasil afora, numa intensa comunhão fraterna, eclesial e nacional. a todos, saudamos com emoção e carinho. Portanto, irmãos e irmãs, sintamos-nos muito em casa, aqui em Belém. esta Belém do Pará nos recorda a Belém da Judéia, a Belém da Judéia, onde nasceu Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, e Filho da Virgem Maria. notemos ainda que esta cidade de Belém do Pará é apaixonada por esta mesma Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, a Padroeira da Amazônia, que aqui se venera de modo especial cada ano com o Sírio de Nazaré. Um aplauso a Nossa Senhora de Nazaré. O Sírio atrai uma gigantesca multidão de peregrinos que costuma ultrapassar o extraordinário número de dois milhões de participantes, uma das maiores romarias do mundo, procissões infindas que reúnem um verdadeiro mar de pessoas devotas de Nossa Senhora de Nazaré, pessoas de todas as camadas sociais, mas especialmente os pobres que vêm depositar aos pés desta Mãe amável as suas dores, seus sofrimentos e problemas, mas também os seus sonhos, suas alegrias e sua ação de graças pelos favores recebidos por intercessão de Maria Santíssima à Senhora de Nazaré. No Evangelho que acabamos de ouvir, os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus. Em resposta, os pastores disseram entre si, vamos já a Belém e vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. Em Belém da Judéia, Maria de Nazaré os recebeu na gruta e lhes apresentou o menino recém-nascido Jesus. Os pastores maravilhados adoraram o menino e dali saíram para anunciar a todos o que haviam visto e ouvido sobre este menino. Esses pastores foram os primeiros missionários. Esses pobres, os pastores, foram os primeiros missionários. também nós ao ouvir que a igreja no Brasil se reuniria em congresso eucarístico aqui em Belém do Pará, nós também dissemos vamos já a Belém para encontrar o Senhor Jesus que nos falará, que nos encorajará na missão. e aqui esta mesma Mãe de Jesus Maria de Nazaré nos acolhe como acolheu os pastores e nos fala de Jesus. A cidade de Belém do Pará celebra também neste ano um grande jubileu o jubileu dos 400 anos de sua fundação e simultaneamente o jubileu dos 400 anos de evangelização da Amazônia a nossa querida e tão necessitada Amazônia. daí nasceu o tema do presente congresso que estamos abrindo a saber a Eucaristia e partilha na Amazônia missionária e o seu lema eles o reconheceram no partir do pão. sintamos-nos portanto irmãos e irmãs acolhidos pela Arquidiocese de Belém por seu arcibispo seu bispo auxiliar pelo povo de Belém e por todos os bispos da Amazônia missionária. Aqui o congresso foi preparado com grande zelo empenho e todo um programa de eventos religiosos oração e atividade missionária. Sabemos que também pelo Brasil afora a igreja se preparou com esmero para este congresso que é tão especial especial por realizar-se no contexto da Amazônia mas realiza-se também no contexto do ano santo da misericórdia este ano jubilar que nos convida e encoraja a buscar com total confiança a misericórdia de Deus Pai seu perdão e seu abraço bem como a praticar mais a misericórdia para com todos os pobres os sofridos e os excluídos da terra diz o apóstolo Paulo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação ele nos consola em todas as nossas aflições para que com a consolação que nós recebemos de Deus possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição palavras admiráveis inspiradas que nos encorajam no caminho fadigoso da vida na presente abertura desse congresso queremos saudar também com grande respeito e amor o Santo Padre o Papa Francisco peço um grande aplauso pelo nosso Papa Francisco um grande aplauso para ele viva o Papa Francisco nós todos o amamos muito e nele depositamos tantas esperanças tantas esperanças na carta de nomeação do seu enviado especial ele me pediu comunicar a esta assembleia que ele o Papa estará presente espiritualmente aqui conosco neste momento ele irá acompanhar esse congresso com grande benevolência com ação de graças a Jesus Cristo e com especial amor pela Amazônia e a sua população ele envia a sua benção apostólica a todos nós a todas as famílias a todos vocês sobretudo aqueles mais sofridos mais abandonados mais esquecidos o Papa manda uma grande benção um abraço ele sempre recorda com grande carinho e admiração todos os missionários e missionárias que hoje labutam nesta região mas também os antigos missionários desses quatro séculos de evangelização da Amazônia que em situações ainda mais difíceis aqui evangelizaram a população especialmente os indígenas esses missionários que aqui deram a sua vida aqui morreram pelo evangelho e aqui muitos deles estão enterrados por esses rincões essas florestas esses ribeirinhos por esses rios da fora um grande um grande grande aplauso para os missionários e missionárias ao mesmo tempo o Papa espera ele espera que este congresso ao celebrar o quarto centenário de início da evangelização da Amazônia e da fundação da cidade de Belém do Pará que este congresso tenha como fruto principal um vigoroso impulso para uma nova evangelização missionária esse é o fruto que o Papa espera o Papa lembra também a importância da família ele dizia isso lembra Dom Cláudio lembra a importância da família no atual momento da evangelização seja no Brasil seja particularmente aqui na Amazônia o zelo de Francisco pela família se manifestou fortemente nos dois sínodos sobre a família que ele realizou e no belíssimo e decisivo documento magisterial Amores Letícia Alegria do Amor destacando a necessidade de uma pastoral familiar misericordiosa misericordiosa que saiba acolher encorajar e acompanhar a família e os casais nas atuais circunstâncias históricas e culturais e também diz o Papa lembrar uma catequese renovada uma catequese renovada que deve colocar fundamentos firmes a vida católica em nossas comunidades Outro desafio apontado pelo Papa é o cuidado com a nossa casa comum a criação a natureza desafio que repercute de um modo muito específico aqui na Amazônia e sua riqueza natural a floresta os rios a biodiversidade o clima e tudo que se relaciona com esta realidade mas lembra também de modo especial os povos originários os nossos queridos indígenas a sua importância o respeito e a solidariedade que nós lhes devemos e a sua luta para tornarem-se de novo sujeitos da sua própria história o nosso congresso é eucarístico por isso nessa santa missa de abertura convém novamente voltar o espírito e o coração ao cenáculo em Jerusalém onde Jesus reuniu seus discípulos na véspera da sua paixão e durante a ceia instituiu a eucaristia ele já havia falado do pão da vida no seu discurso na sinagoga de Cafanaum diante de um auditório estupefato Jesus dizia eu sou o pão da vida vossos vossos no deserto comeram o maná e morreram quem comer deste pão viverá eternamente o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo os judeus discutiam entre si dizendo como pode esse homem dar-nos a sua carne a comer então Jesus respondeu em verdade em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberes o seu sangue não tereis a vida em vós quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele as palavras Jesus acrescenta diz as palavras que eu vos disse são espírito e vida a última ceia no cenáculo haveria de trazer a resposta aos que se haviam escandalizado em Cafanaum essa ceia mostraria que o corpo e o sangue de Jesus seriam dados em comida e bebida sob as espécies sacramentais do pão e do vinho com efeito na última ceia Jesus tomou o pão e disse isto é o meu corpo que será entregue por vós fez o mesmo com o vinho dizendo isto é o meu sangue que será derramado por vós distribuiu aos discípulos dizendo-lhes tomai e comei e acrescentou fazei isto em memória de mim nas palavras o corpo entregue por vós e o sangue derramado por vós Jesus se referiu explicitamente a sua paixão morte e ressurreição que iriam ocorrer nos dias seguintes a eucaristia da última ceia era portanto uma antecipação sacramental da sua morte e ressurreição grande mistério da fé seu corpo e seu sangue sacrificados na cruz e transfigurados na ressurreição são oferecidos a nós em comunhão sobre as espécies de pão e vinho desse modo toda vez que celebramos a eucaristia o mistério da nossa redenção se torna de novo presente sobre o altar e quando comungamos comungamos esse mistério e nele a nossa salvação se realiza na esperança alegre do dia da nossa ressurreição final quando então participaremos definitivamente da vitória de Cristo sobre a morte e sobre todo o mal na verdade a eucaristia é o centro da vida da igreja a igreja vive da eucaristia disse o santo papa João Paulo segundo diante desse grande mistério o concílio vaticano segundo lembrou com razão que a eucaristia é também a fonte e o ápice de toda evangelização o que que significa isso a eucaristia é o ápice o ponto culminante da evangelização por que porque toda missão e atividade da igreja devem conduzir a eucaristia mas a eucaristia é também fonte de toda evangelização por que porque desta mesa a gente se levanta e parte de novo para a missão isso nos faz entender logo a grande força que esse nosso congresso pode e quer significar para a missão na Amazônia como é desejo do papa francisco aqui também a eucaristia constrói a igreja e a envia de novo em missão daí a importância da igreja no Brasil ter escolhido a Amazônia como lugar deste 17º congresso eucarístico nacional demonstra claramente que a Amazônia é o nosso maior desafio missionário também o papa francisco desde o início de seu pontificado vem manifestando o seu grande amor e sua preocupação missionária para com a Amazônia e toda sua população especialmente com os indígenas insistindo que nós pastores da igreja no Brasil renovemos nossa consciência e nossa responsabilidade para com a urgência missionária desta imensa região o papa paulo sexto já tinha assinalado no seu tempo ao dizer cristo cristo aponta para a Amazônia papa paulo sexto disse isso cristo aponta para a Amazônia cristo aponta para a Amazônia por essa razão eu vou terminando o nosso congresso nos faz meditar o tema eucaristia e partilha na Amazônia missionária e nos recorda os discípulos de Maús que reconheceram o cristo ressuscitado no partir do pão em consequência este congresso espera de nós um novo e decidido empenho missionário em favor da Amazônia repartir o pão da palavra de Deus o pão eucarístico e ao mesmo tempo fortalecer a nossa solidariedade para com todos os que sofrem aqui pobreza exclusão abandono e fome eu vi fome sim aqui na Amazônia também dai-lhes vós mesmos de comer disse Jesus na multiplicação dos pães todos conhecemos o significado amplo dessa palavra de Jesus ou seja a partilha do pão material junto com a partilha do pão da palavra de Deus e do pão eucarístico assim como os discípulos de Maús reconheceram o Senhor ressuscitado no partir do pão também os povos da Amazônia reconhecerão o Cristo se repartirmos com eles o nosso pão o pão material e o pão espiritual irmãos e irmãs iniciemos então esse nosso congresso de coração aberto aos apelos do Espírito de Deus que acolhe o clamor dos povos da Amazônia louvemos a Deus que nos reúne e nos une em favor do urgente desafio missionário que também o Papa Francisco deseja conosco enfrentar não tenhamos medo de arriscar diz o Papa pois se não arriscarmos diz ele já estamos errados sejamos uma igreja corajosa uma igreja em saída missionária e a Eucaristia nos vai fortificar nesta missão nessa celebração rezemos portanto pelo bom êxito desse congresso e peçamos que o fogo do Espírito Santo que outrora desceu sobre os apóstolos no cenáculo desça de novo sobre nós e nos faça assumir a missão com novo ardor novos métodos e novas expressões que Deus abençoe a todos nós amém do Espírito Santo